Fala, fala! Ganhei um carro! Eu ganhei um carro hoje! Sério! Onde é que você vai depois do apaixar? O que que é apaixar? Eu vou pro coteiro! Não, não! Apaixar é o quê? Apaixar é o quê? Ah! Peraí, minha namorada... Peraí! 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 Não, fala! Onde é apaixar? O que que é apaixar? Apaixar é uma barra de Moderninho! Modern... Moderninho! E aí!